Senhor Deus, queremos te louvar e glorificar por tua obra magnífica de criação. O céu, a terra, os mares e todas as criaturas revelam a tua grandeza e sabedoria. Que nossas vidas sejam um testemunho contínuo de admiração e gratidão pelo esplendor da tua criação. Deus eterno, te louvamos pelo dom inestimável da salvação por meio de Jesus Cristo. Seu sacrifício na cruz nos libertou do pecado e da condenação, oferecendo-nos a esperança da vida eterna. Te agradecemos por tua graça incondicional e pelo amor que transcende toda a compreensão. Senhor nosso Deus, assim como os grandes santos homens confiam em ti, Assim também nós desejamos confiar, ó Senhor, tu és nosso Redentor, nosso Protetor e nosso Consolador. Em tempos de angústia, encontramos consolo em tua presença. Em tempos de alegria, encontramos motivo para louvar e agradecer. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, ó Deus. Que nossa fé seja um testemunho vivo de tua graça e poder. Que possamos amar e servir aos outros como Cristo nos amou e serviu. Capacita-nos a ser instrumentos de paz, esperança e reconciliação nesse mundo que tanto precisa de tua luz. Que a nossa casa, nossos parentes e amigos sejam agraciados por ti. Que os enfermos sejam curados, que os desempregados sejam sustentados por ti e que uma porta de emprego seja aberta. Pai Celestial, que possamos louvar a ti por teu amor inesgotável e por tua bondade sem fim. Mesmo quando falhamos, Senhor, a tua misericórdia nos sustenta. A tua fidelidade é inabalável. Os teus cuidados diários sobre as nossas vidas são uma demonstração do teu amor constante por nós. Deus, estamos certos de que as tentações de Satanás e do mundo e a força da corrupção em nós restante e a negligência dos meios de preservação podem nos fazer cair em graves pecados e desagradar a ti, entristecendo o teu Espírito Santo. E de algum modo, isso pode nos privar das tuas graças e confortos. Quando os nossos corações desejam uma vontade contrária à tua, eles acabam se endurecendo. E isso nos prejudica e escandaliza os outros. Fazendo assim, nós atraímos sobre a nossa vida juízos temporais. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós desejamos viver pela fé, enfrentando o futuro com confiança, não com a ideia de que todos os perigos foram eliminados, mas com a certeza de que serão verdadeiramente vencidos, Senhor. Estamos certos de que o Senhor é a nossa luz, é a nossa salvação. O Senhor é aquele que nos escolheu na fornalha da aflição. Bendito seja o nome do Senhor eternamente. Bendito seja o Senhor que nos concede a vitória. Bendito seja o Senhor que dia após dia nos conduz pelas veredas da justiça. Sim, os problemas existem, mas eles não nos impedirão de prosseguir, mas serão usados como uma mola propulsora para que atinjamos nossos objetivos de viver para a tua glória e gozarmos da tua presença para sempre. Deus misericordioso, pedimos pela unidade de nossa nação. Ajude-nos a superar divisões e diferenças. Que possamos nos unir como um povo em busca de um futuro melhor, onde o amor ao próximo e a solidariedade sejam os alicerces de nossa sociedade. Abençoe-nos com a capacidade de compreender e perdoar uns aos outros. Que haja uma intervenção tua, Senhor. Venha socorrer aquele que sofre, por favor, Senhor. Socorre também a todo aquele que tem sofrido as mais diversas perseguições por pregar o evangelho da salvação no mundo que cada dia mais defende ideologias que não expressam os valores cristãos e que tentam minar os preceitos da verdadeira justiça como se o Senhor não existisse. Que haja, ó Senhor Deus, luz em nosso país. Que haja um basta nisso. Sabemos que o Senhor sempre nos sustentará e sempre nos guiará em triunfo apesar do caos de um mundo mais amante dos prazeres que do Senhor. Agradecemos a Ti por isso, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é a nossa força e é o Senhor que nos proporciona viver de forma digna do evangelho. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor. Oramos a Ti em nome de Jesus exatamente pelo poder desse Espírito Santo bendito que em nós habita. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu peço que você, meus irmãos, por favor, deem um like porque isso ajuda muito para que esse vídeo possa ser compartilhado para outras pessoas, possa ser indicado aqui pela plataforma para outras pessoas. Peço que vocês também me ajudem compartilhando esse vídeo para que outras pessoas também possam ter o privilégio de orar mais, de dedicarem mais tempo em oração a Deus, para que possam ter o hábito de estudar a palavra e estudar também conosco a história do cristianismo em ordem cronológica. Também aproveite para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.